Bem, nós aqui da Rádio Najwa, estou aqui ao lado do vereador Amilcar Pastuch. E a sua visão, o que você pôde tirar de positivo e negativo desta audiência pública em relação à construção dessas novas PCHs? Bom, bom dia a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, eu acho que hoje, nesse momento, é muito cedo para a gente falar se tem uma visão positiva ou negativa do empreendimento, porque para isso acontecer, a gente tem que estar bem embasado no que, da forma que vai acontecer e como vai acontecer e quais os aspectos positivos para o município, para a população prudentopolitana. Tendo essa visão, aí a gente vai vindo em prol, em benefício da população e do município de Prudentópolis, evidentemente que a gente vai ter algo achando que é bom. Mas hoje, com essa audiência pública, eu não digo nem que é bom e nem que é ruim. Não temos dados concretos ainda nenhum para dizer. Estamos começando a entender e começando a ter uma visão de como é. Mas, pelo que a gente vê por parte da empresa, os moradores da área onde vai ser construída já estão muito bem. Já passaram nas casas os moradores, já conversaram bonitinho e já fizeram uma propaganda muito bonita. Então, é isso que, a primeiro momento, a gente tem. Mas, na sequência, com certeza vai ter muito debate, muita conversa, até mesmo aqui no Legislativo. Estamos abertos para ouvir, para entender e para dar o nosso veredito final, favorável ou não. Você foi o vereador, professor Amilco, para a Rádio Najwa, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.